Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. E o tema de hoje será livro de parlendas. Sejam todos bem-vindos e vamos para a aula. Você sabe o que é uma parlenda? Já ouviu falar sobre parlenda? Conhece esse texto? Vamos aprender! As parlendas são textos curtos, alguns rimados, com uma estrutura repetitiva que marca um ritmo, produzindo certa musicalidade. Por isso, brincamos com as palavras e os versinhos das parlendas em diversas brincadeiras. Veja este exemplo. Uma brincadeira de pular corda. Olha só essa parlenda. Suco quente. Suco quente, cabelo diferente. Qual é a letra do seu confidente? Já brincou? Já falou essa parlenda? Vamos continuar! Qual é o significado da palavra parlenda? O significado da palavra parlenda é falar muito e possui origem no latim, vindo do verbo parlare, que significa falar. Qual é a origem das parlendas? As parlendas surgiram da sabedoria popular e da história das tradições populares do Brasil e fazem parte do folclore brasileiro. Agora, eu quero te ensinar sobre as características da parlenda. Vamos aprender? Características das parlendas. Primeiro, possui versos e estrofes. Bom, nós iremos agora aprender sobre cada característica. Presença de rimas. A rima é a repetição de sons iguais ou parecidos no final das palavras. Vejam este exemplo. Boca de forno. Boca de forno. Forno. Tirando um bolo. Bolo. Se o mestre mandar, faremos todos. E se não for, bolo. Observe as palavras em destaque. Forno. Bolo. Aqui nós temos rima. Texto curto. Veja agora este exemplo. Corre com tia. Na casa da tia. Corre-se pó. Na casa da avó. Lencinho na mão. Caiu no chão. Moça bonita. Do meu coração. Vocês observaram que é um texto curto, objetivo, direto? Vamos ver o outro exemplo. Dedo, mindinho. Seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo. Mata piolho. Pode também apresentar uma história. Vamos ver este exemplo. O macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Você observou que nessa parlenda nós temos uma história com o início, com o meio e com o fim? Deu para entender? Vamos continuar. Possui versos e estrofes. Cada linha de um poema é chamado de verso. Vejam só. Meio dia. Macaca subia. Panela no fogo. Barriga vazia. Cada linha é um verso. E cada conjunto dessas linhas nós temos a estrofe. Cada pedacinho que foi separado por um traço representa o que chamamos de estrofe. Que brincadeiras nós utilizamos parlendas? Você conhece alguma? Vamos aprender? Existem parlendas para brincar de roda, pular corda, brincar com a bola, brincar com as mãos e outras possibilidades. Vejam aí os exemplos. Brincadeira de roda, corre com o tia. Brincadeira de pular corda, suco quente. Brincadeira com bola, ordem em seu lugar. Brincadeira com as mãos, pode ser seu mindinho. Ação reflexiva. Agora que você aprendeu um pouco sobre esse conteúdo, vamos agora pensar e praticar. Vamos responder e executar. Pesquise em sala quais parlendas seus colegas conhecem e com quais costumam brincar. Faça uma lista com as respostas. Depois, escolha uma parlenda preferida de todos e brinquem juntos. Boa diversão. Vamos lá. Recordando tudo o que nós aprendemos hoje. As parlendas são textos curtos, alguns rimados com uma estrutura repetitiva que marca um ritmo. O significado da palavra parlenda é falar muito. As parlendas surgiram da sabedoria popular e da história das tradições populares do Brasil. As parlendas apresentam as seguintes características. Presença de rimas, texto curto, pode apresentar uma história, possui versos e estrofes. Existem parlendas para brincar de roda, pular corda, brincar com bola, brincar com as mãos e outras possibilidades. Bom, agora você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 2, livro de parlendas. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.